O que é isso? Opa! 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 E aí, Jean, tá na Diogo aí? Tô. Aí, é o seguinte, estou com a galera daquele polícia lá, mano. Os caras estão embaçando na minha de novo aí, ó. Se você ver que passar mais de meia hora sem ligar, você dá um toque no telefone aí que você tá ligado porque eu não confio nesses caras não, né, mano? Você tá em que lugar mais ou menos? Tô perto do Marizal aqui no Campo Limpo. Tá bom, vou ficar esperando aqui então, falou? Firmeza, falou. O que é isso aí, meu, isso aí? Telefone, meu telefone. E aqui? Minha carteira. E aí, Jean? Tipo pé de urso, não pode andar pra lugar nenhum que tome quadro. É, o problema é que se fosse eu ainda ia, né, mano? Eu tenho uma parte de passagem mesmo, eu não tenho opção, tá ligado? Fora que os caras estão embaçando na bombeta e na camisa do Vida Louca. Os caras estão achando que o bagulho é facção de crime, esses bagulho aí, ó, mano. É, mas é velho assim mesmo. Mas é o seguinte, tô firmão, vamos viver, porque os fracos não têm vez, nego. É, mesmo. Sem vida louca, é, né, Jean? Não é fácil, não. As vezes na Diogo se bate, até na fundão que tem. Tô enquadrado, com a mão pro alto, o gambé ainda vem falar que eu sou forgado. O meu boné já pede pra olhar. E aí, neguinha, facção, como é que tá? Aí, chefão, a fita é o seguinte, só tenho a dizer que 19 não é 20. E facção é coisa de escadinha, eu sou periferia do Capão, só faço a minha. Tô no rolê, voltando pra minha casa, tava curtindo o baile lá no Asa. No Asa Branca, de Pinheiros, Algema, o negui, Steve, é maloqueiro. O preconceito já volta a imperar, gambé olha pra mim, pra ver se eu vou gelar. Cê tem passagem, tem DVC, quadrilha vida louca, né, neguinho, cê vai ver. Na madrugada, só eu e Deus, nenhuma testemunha pra falar o que aconteceu. A fé de Jó, derruba até montanha, gambé na nóia, olha pro outro e se estranha. Não sei dizer, mano, qual é que é, só sei que Deus é mais, eu tô vivo pela fé. Aquela noite, tava macabra, puta gambézica, ele não se conformava. Que eu no rolê, tava saindo fora, e eu pra atacar, sair de engana até umas horas. Sou vida louca, Jão, daquele jeito, neguinho de favela pros coxinhos eu sou suspeito. É vida louca, é, na mó moral, invejoso, perde a linha, pede branca e passa mal. 10 e 20, negro, na leste noturna, bola que bola o plano, quem quer fortuna? Luxo pra coroa e os mano da hora. Bright no pulso, esmalote de dólar, um empala na garagem, nego novinho. Estilo vida louca, patacal, zé povinho. Então, bola com ele, que eu quero ver, que cor que ele é, e o vidro é degradê. Cê deu mó sorte, hein, com a cara de dólar, reúne a família, abastece e sai fora. Não vou me jogar, preciso ficar, na leste eu nasci, a leste é meu lugar. Vou desligar, uma bacona colou, aí já vai enquadrar. Que carro bem louco, quem é seu cê pagou? Que nada, chefão, herança do meu avô. Cê faz sua cara, que eu preciso ir. Os mano da sul, tá esperando por mim. Que R.I.O., esse velhinho por aqui? Aí, negui, vem como apoio, pode ir. Nessa hora a gente vê, chefão, se vale a pena ser um vida louco ou robôzinho do sistema. É vida louca? É, né, Jão? Daquele jeito, neguinho de favela pros coxinhos, eu sou suspeito. É vida louca, Jão? Na mó moral, neguinho de favela que as meninas pagam um pau. As mina da quebrada fala que eu pareço mal. É, será que é isso que elas pagam um pau? Só sei que eu me pergunto, então, cê quer o quê? Cê tem conceito, mulher e proceder. Você é vida louca e canta rap, cê é foda? Acho que é isso que as mina se empolga. Será que não fosse tudo isso, era assim? Sai, invejoso, dá uma ruda aí pra mim. Aqui é vagabundo e vida louca até umas horas. Se o cê não leva mal, eu tô saindo fora. Liguei o golfão, zero, zero, GTI. Aí, neguinho, encosta aí, de comento RG. Hibilitação, se não tiver impungue, rá. O camburão aqui eu falo, cê escuta, eu sou autoridade. Uma mentira de farda, vale tipo 10 verdades. Então, neguinho, vida louca, cê não era todo pão. Pagava de guerreiro, de rap, do amanhã. Dá uma olhada na quadrada que tá engatilhado em seu par. Na sua cabeça, cê não vale mais nada e cê vai ser vida louca. Lá no céu que é sua cara, junto com Dimas, Bob, Marley, Malcom, X, Che Guevara. Aí, seu guarda, dá licença, agora eu posso me expressar. Quem sou eu, quem é você, pra querer alguém julgar. Aprendi que o ser humano nunca sabe o amanhã. Hoje tudo hop e raro, depois bom dia, Vietnã. Se o cê pensa que é Deus, para tudo comandar. Eu que sou o Zé Ninguém, que com nada quer ficar. Mas não sabe os comandantes, o que sabe o Zé Ninguém. Que quer queira, quer não queira, vamos todos pro além. O além é o mistério, quem vai nos responder? Eu sou tudo, não sou nada, diga então quem é você. Se dissermes que é Deus, eu não vou acreditar. Porque se você é Deus, quem está no seu lugar? Sou vida louca, é nejão, daquele jeito. Neguinho de favela, pros coxinhos eu sou suspeito. É vida louca, é na mó moral. Neguinho de favela, que as meninas pagam um pau. Ei, cara C, você deixa eu ir. Já faz algum tempo que eu gosto de ti. Falei pra minha mãe, pra gente casar. Agora mudei e não vou mais ficar. Você gosta de mim, ou do meu malote? Eu vou desligar, eu tô achando que é trote. Lembra quando eu não era lembrado na quebrada? Andava de havaiana e de bermuda rasgada. Você olhava só, o fundo a lelê. Agora vende a gama, a mão pro karatê. É vida louca, é nejão, daquele jeito. Neguinho de favela, pros coxinhos eu sou suspeito. É vida louca, jão, na mó moral. Invejoso, perde a linha, perde breque e passa mal. É vida louca, jão, na mó moral. Neguinho de favela, que as meninas pagam um pau. É verdade que a mulher moderna gosta. É de carro e de dinheiro. Segura, nega, meu. Como já dizia minha velha avó. Macaco velho, não bota a mão na curuca. Este balanço tira qualquer um da fora.